Fala pessoal, sou o Capri, primeiro a vocês, mais um vídeo de Black Ops 4 e pessoal, o vídeo de hoje estamos de volta aqui para mais um episódio da série Road to Gold da Peacekeeper E sim, estou com a Peacekeeper aqui para fazer a RTG novamente, porque a gente já está quase terminando o headshot, já pegamos aqui a camuflagem Massacre Então já já a gente já pega a Gold nela e eu quero dar uma adiantada porque, mano, a gente está com 5 Road to Golds fazendo a Peacekeeper, Galil, a Balistic Knife, o Crossbow e a Vendetta Então, mano, temos que nos livrar, a Peacekeeper já está quase acabando, então vou dar um foco maior para ela E essa daqui é a classe que eu vou estar usando, vou procurar aí o modo Bear Bônus, o modo na raça E quando achar eu volto aqui, não esquece, por favor, de deixar o like, que esse like me apoia demais e me incentiva a estar terminando todos esses RTGs Porque, rapaz, tem muita coisa rolando, então é isso, sem muita demora, vou procurar e já voltamos Ok, rapaziada, estamos aqui de volta, acabei achando aqui o modo na raça Dominação, já está no começo, mas não tem problema, está bem no comecinho, tem um cara aqui, velho Se escondeu no cantinho, já foi o nosso primeiro Headshot, Frequency é um mapa excelente, cara, é muito bom para a gente poder adiantar o nosso progresso Porque é fácil pegar os Headshots, porque você pega muita kill, né, é um mapa pequeno Então a gente consegue dar uma adiantada, pegar os Headshots rápido, já ir para as kills sem nenhum acessório Inclusive já tem a classe pronta E eu só queria pegar o Headshot 1 de vocês dois, vocês não precisam distribuir tiro não, rapaziada O outro pode me matar, só deixa eu pegar o Headshot 1 de vocês dois, no fim não peguei nenhum Aí é triste, o pessoal está tudo lá na B O bom de modo objetivo é que os caras se distraem com o objetivo Daí enquanto você está defendendo, você já vai pegando os Headshots, porque eles nem estão olhando para você Boa, mais um HS, boa, boa, faltavam 10, né, então agora faltam um 8 só Vou ficar nessa área aqui, mano, que aqui é a bandeira B Meu Deus, teammate, 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 está com dó de matar o cara, meu querido, está com dó de matar o cara O cara veio nas minhas costas e me matou e meu time ficou olhando Aí é impressionante, teammate matou o cara aqui, beleza, vamos ficar aqui, ó Mais um, beleza, faltam 7, vamos que vamos, velho O foco, essas primeiras aqui, o foco é só pegar os Headshots, não importa se eu morrer mil vezes Pegando os Headshots é o que importa Ultimate, obrigado, porque eu não tinha mira nenhuma do cara Tem um cara aqui embaixo, vamos descer, desce, desce Ah, perdi a kill, mano Tá, deve ter gente para cá já Mais um HS, faltam 6, vamos que vamos Dá aquela carregadinha básica Mais alguém, mais alguém, não Eu tenho certeza que na hora que eu avançar Vai aparecer alguém Porque é assim que funciona Call of Duty É assim que funciona, cara Você bota a cara e aparece alguém É incrível, eu tô mirado, ó, vou ficar aqui um ano Fica vendo Ninguém, vou avançar, mas agora tem um time ali, então Será que vai vir alguém por ali, cara? Opa Auto Calibre 2 Que delícia, cara Mano Eu não sei, eu não sei se isso é algo que só eu acho, mas Calma aí que eu já falo, gente Ah, ia pegar o HS Mas tipo, vocês também concordam que a Rampar de Auto Calibre 2 é algo que não deveria existir no jogo, velho Tipo, uma arma matar com 3 tiros no peito Num jogo em que as armas matam a partir de 4 Que tipo, uma arma que mata rápido é uma arma que mata com 4 tiros, tá ligado? Então tipo, a maioria das armas vai matar com 5 Eu acho muito errado ter uma arma que mata com 3 tiros Muito desbalanceada, velho Pra mim, a arma mais desbalanceada do jogo, assim, de É, eu acho que a mais desbalanceada do jogo Tirando a Stingray com o Mod Operador É a É a Rampart com Auto Calibre 2, cara É uma arma muito fácil de se jogar Eu acho que o único ponto negativo dela seria Ela não ter mobilidade lateral, né? Porque ela não tem coronha E nem sacada rápida Ela não tem mobilidade em geral, mas tipo, é uma arma que Se você jogar do jeito certo, mais defensivo com ela Não ruxar tanto como se você tivesse com uma Madox ou uma SMG da vida É uma arma que você domina o lobby, velho Não tem muita chance, não E o que o senhor está fazendo aqui? Graças a Deus vocês estão jogando dominação, né, rapaziada? Falta pegar a bandeira aí, graças a Deus Pelo jeito o time inimigo está jogando TDM Pelo placar é mais evidente ainda Vamos que vamos Não estamos muito bem na partida, mas a gente já pegou alguns headshots Esse aqui não deu por causa do alcance Mas beleza, vamos carregar nossa arma Eu não sei quantos headshots a gente está Eu já perdi a conta, na real Deixa eu pegar o headshot em você, meu querido Ah, você não vai aparecer, eu não vou ficar esperando Beleza, beleza 15 barra 7 Scorezinho bem meh Mas vamos lá Eu quero tentar terminar os headshots aqui Só que eu estou achando que esse... Ah lá, AutoCAD B2, vamos ver O cara aí nem atirou de volta, então não tem muito o que falar Vamos ver se ele vai explodir Tipo... Essa aqui não deu muito pra ver, mas... Numa troca de tiro, frente a frente, velho É impossível O cara, tipo, ele tem que ser muito ruim pra perder a gunfight Quando você está de frente a frente assim Sem ter trombado numa viradinha de esquina Porque essa arma é muito imoral Mas vamos lá Vamos correr aqui pra bandeira B Já vou pegar essa posição aqui do headplit Tentar buscar esses headshots o quanto antes Pra eu já poder mudar pra minha classe Vamos avançar pra B, não tem ninguém aqui Apareceu alguém na direita ou não Opa, nem deu pra mirar na cabeça, mas vamos lá Pegar essa bandeira aqui junto pro time Bem importante de dominar essa bandeira B Pros caras... Pra eu ficar defendendo enquanto os caras vêm Mais um HSzinho Opa Boa, mais um headshot Estou com um efeito aqui de foguinho que eu achei da hora, cara Finalmente eu achei um efeito de morte que eu gostei Porque a maioria dos efeitos, velho Eles são até legais, mas tipo Eles fazem um barulho tão irritante, mano Principalmente aquele do corvo Meu Deus do céu, eu tilto quando alguém tá usando aquilo Fica aquela... Isso não... Meu Deus Meu Deus do céu Isso foi uma representação de um barulho de corvo Mas é muito chato O do número, se eu não me engano, o nome dele É muito chato Mas vamos lá A gente já pegou mais alguns headshots Ele deve estar bem pertinho Pra gente completar E o pessoal tá indo pra B ali agora Eles tão tentando pegar bandeira esse pá Deu uma defendida boa ali Olha lá o cara na B Tem mate, boa garoto Ai Valeu, tem mate Vamos subir aqui, cara Pra tentar interceptar Antes deles chegarem na bandeira B Tá ligado? Ah, os caras tão quitando o jogo aí não, velho E aí? Acho que o time a gente vai ter Olha o cara derrubar um parte Sem comentário, sem comentário Sem comentário Vamos que vamos Velho, o foda é que os caras quitaram E a partida vai ilergiar bastante, né, mano? Isso é triste Ah, o cara ficou um tiro Pra dar o headshot, velho Ó, tem gente Aqui é o cara da Rampart Tá campeando aqui, né? Foda que é aquele negócio Mais um HS Vamos que vamos Aquele cara dali Vem cá Consegui calibrar na cabeça Mano, deve estar faltando Um headshot Boa, faltou um headshot Pegamos a camuflagem Agora a gente tem que focar Nas kills sem nem acessórios, velho Já vamos equipar aqui a classe Cadê aqui, beleza? Ah, mano, você quer saber? Eu vou meter um ruchão lá Porque aí se eu morrer Eu já toco pra classe certa Pelo menos Nossa, mano Jogar com essa arma Sem ter que mirar na cabeça É outra coisa, velho É muito melhor Porque acaba errando muito tiro Quando você tá muito focado no headshot E quando você não tá focado no headshot Você pega o headshot, né? Sempre assim Os caras tão aqui ainda Meu amigo Aí veio um monte Beleza, vamos lá Sem acessórios agora Resolvi começar aqui pela classe Sem acessórios Porque ela é a mais difícil Digamos assim Porque com acessórios Fica fácil A arma é boa demais, né? Sem acessório Ela fica bem cagadinha Eu não acho que vai ser o problema Da Peacekeeper Mas o bom é que agora Eu só preciso matar, então Ah, que isso? Boa, Netvirto Tá de parabéns, meus queridos Boa, Netvirto Gostei de ver E o iron size da Peacekeeper É uma beleza, né, velho? Eu só tava usando a mira mesmo Porque Calma, esse cara vai vir O cara já não parte Camperando aqui Boa, teammate Tem mais um vindo aqui pela direita Quero abraço pra você Eu foda é não ter coronha Vou pegar a Banderbea Tem um cara pelas costas Ai, ai, ai Tô muita gente aqui, velho Muita gente aqui Tô com medo de vir alguém Daqui de cima, cara Errei a mira, errei a mira Foi culpa minha Mas tá dando uma lagada pra mim, cara É foda, mano Netvirto Mas férias É aquela coisa linda Que vocês estão ligados, velho Quem tem Netvirto Tá ligado Eu tomei um carrinho, mano Eu não morri por causa do Que eu tô de Não sei na real se eu tomei um carrinho Mas alguma coisa explodiu do meu lado Vai pegar tua bandeira, filhão O que você tá fazendo aqui no meu spawn Beleza Os caras estão pegando bem aqui de novo A gente tem que jogar bem agressivo, velho Pra pegar bastante kill Mano, olha quanto headshot eu tô pegando Sem precisar de headshot mais, velho É sempre assim, cara Quando você não precisa O negócio flui Se esconde com essa Alto calibre 2 não, meu querido Vem pra luta Não vai se fugir, não Tá, o pessoal Eu acho que eu tô sentindo Que o pessoal tá dando uma flanqueada Ô meu Deus do céu Aí passei mal O cara vai pular Vai, vamos Beleza, beleza Não tem ninguém ali Sobe aqui rápido O foda é que eu Nossa, agora que eu lembrei, cara Ah, não, não, não É, esquece, esquece, esquece Eu achei que eu ia ficar sem munição Mas é porque eu tô jogando Sem nenhum acessório Eu tenho oportunidade É depois quando eu for jogar Com os 5 acessórios Que aí eu vou ter que jogar O modo normal com o especialista Pra poder usar o crash E ter a bala Deixa eu ver um cara aqui Tá aqui embaixo O time nem viu O cara da alto calibre 2 Valeu, time Time? Nossa, eu ia falar teammate Eu mandei um time Virei nordestino do nada Tem um cara pra cá? Não, cadê? Aquele abraço pra você Tem um cara aqui atrás de mim O foda que ele tá de Spitfire Vamos tentar esperar ele Mas ainda tem chance de eu morrer Acabou já Pô, é foda que os caras Nem pegaram bandeira, mano Foi muito rápido a partida Mas é isso Vamos dar um corte aqui Pra quando começar a próxima partida Agora nós estamos aí Nas skills Sem nenhum acessório Então quando começar Eu vou Opa, pera aí Jogadinha da partida Ah, foi aquela hora Que deu uma segurada Em todo mundo, né Que a gente pegou A bandeira beta, inclusive Cara A Peacekeeper é uma arma Muito boa, velho Só que, tipo Como eu tô jogando Pra headshot Acaba parecendo que Ela não é tão boa Por isso Porque eu erro muito tiro Mas agora que sem acessório Mesmo sem acessório Vocês vão ver que, tipo O nível da gameplay Vai evoluir, eu espero Porque essas gameplays aqui Tão bem tristes, né Não dá pra fazer muita coisa Mas é isso Vou cortar aqui Pra quando começar a próxima partida Sem nenhum acessórios E depois com 50 acessórios Talvez dê ainda nesse vídeo Então quando começar eu volto Voltamos aqui, rapaziada Acabei achando uma parte de TDM Mesmo, normal Com especialista e tudo mais Já tá no começo Então vamos agilizar aqui Que a gente precisa pegar Essas skills Eu quero pelo menos Terminar nesse episódio As skills sem nenhum acessório Pra o próximo episódio Ser definitivamente o último E é isso, né Só falta achar as pessoas Porque eu tô correndo aqui Que nem um louco E o cara tá aqui no cantinho Ô, teammate Eu queria pegar essa aqui Olha aí, meu querido Mas eu laguei um pouco Pra poder ver ele Eu sabia que ele tava ali Mas eu tava perdido Onde ele tava Ah, não sei Na real acho que eu não vou Pra lá não, velho Eu vou vir por aqui E sempre tem um querendo Olha, nossa Se eu conseguir pegar Esse flanco, cara Se eu conseguir pegar Esse flanco Vai ser uma delícia Cadê o cara, velho? Tá fazendo parkour O quê? Meu parceiro O que você tá fazendo Com a tua vida, velho? O cara sumiu Fez um parkour Mandou um dropshot Tem muita gente vindo aqui Vamos tentar pegar um por um Porque eu não tenho Muito acessório Então Pegar multi Que é um pouco difícil Com essa arma Ai, ai, ai Tem um cara lá no fundo Do spawn Tinha um cara aqui Eu tô louco, tô louco Tá, tem muita gente Vindo lá do fundo Do spawn O cara tá de colete balístico Nem vale a pena Tentar isso aqui Tem um aqui embaixo Não, não tem Tem, tem, tem Tem um cara de 12 Vem, 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 vem Vem logo Eu não aguento ficar Esperando o cara Eu vou tirar a mira daqui Ele vai aparecer Bom, seja o que Deus quiser O cara tá lá no fundinho Matamos esse Tem mais um ali Boa, boa, boa Matamos O cara da shotgun Tá aqui ainda, cara Vamos soltar o Wavy Vendo o que vai dar Vai, Wavy Atualiza logo, meu querido Tá, o cara da shotgun Tá aqui ainda Mas ele tá de costas A gente pega ele prevenido E aí, meu queridão Vai ficar aqui quanto tempo Com essa 12 Uh, conseguimos pegar Pegamos o Mantis Tô fazendo um contrato do Mantis Bora soltar ele aqui mesmo em cima Vai, filhão E vamos que vamos, cara A gente tá dominando bem Essa parte do mapa aqui E o melhor negócio É eu ficar por essa área aqui Porque aí eu tenho Uma dominância total Desses alcances Mas se bem que eu acho Que vai inverter o spawn, hein Acho que vai inverter Não, o time nasceu ali, beleza Pegamos o Crash Vamos tacar essa vida aí Isso aqui vai ajudar muito Ah, não É sério, cara Não, não, não É claro É claro Um cara 3 barra 4 Merece destruir meu streak Que eu peguei Com certeza, pô Pô, quem vale mais Não Eu ficar 9 barra 0 E pegar meu streak Acha 3 barra 4 Tem que destruir Apertando dois botões Logicamente Vamos seguir em frente Vai, não vamos te ultar não Porque a gameplay tá boa E é isso que é o mais importante A gente pegar essas kills pro RPG E fazer o quê, né O streak só ia fazer Eu completar meu contrato Mas esse é detalhe Vamos focar mesmo nessas kills aqui E não ficar irritado Porque se ficar irritado Eu perco a noção do negócio E começo a morrer por besteira Ah, não, 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 não Outro especialista, não Vai, sai daqui, sai daqui Vai Sai daqui, carniça Sai daqui Rapaziada aqui por cima, hein Será que a gente consegue pegar eles? Vou tacar munição aqui Ninguém pra lá, beleza Aqui Opa, tem um cara que passou o vetro lá Team 8, o que você tá fazendo aí, meu querido? Tá de pay per view Tem um agora e o turno ali, velho Ah, vamos dar uma recuadinha Subir aqui de novo Resetar o caminho Que o maluco tá ali em cima Boa, boa Tem mais um atrás de 7, mate Beleza, matamos Toma esse counter Toma esse vant Tem mais um aqui vindo por aqui Já vamos preparar a mira Tem muita coisa aparecendo na minha tela, velho Porque o streak tá aparecendo literalmente na frente Olha o cara destruindo meus streaks ali Vem cá Não, é o cara de zero ainda O cara de zero Além de destruir meu mantis Com o hack da zero Ainda destrói todos os ravis Aí você tá de brincadeira com a minha cara, meu querido Vou pegar essa munição Tem um garoto aqui em cima Na real, acho que ele tá embaixo, velho Acho que ele tá na parte de baixo aqui Boa, destruíram todos os meus streaks Que eu peguei com muito esforço Tá em cima, tá em cima, tá em cima Ah, ultimamente eu vou montar Ainda tá de stingray Espero que vocês não estejam de mod operador ainda, cara Porque aí o ódio que eu vou ter por você Meu Deus do céu É só o que faltava, tá ligado Era o... Ah, pera O cara tá vindo aqui Ele tacou uma granadinha da zero Ou ele tá embaixo Não sei, eu ouvi uma... Opa, o garoto lá Ele vai subir ali Boa, matamos Peguei outro mantis Agora eu acho que você não vai ter hack pra esse, hein, meu querido Esse aqui você não tem hack É o garoto ali Vamos curar Vai, 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 vida Vem cá, vem cá, vem cá Nossa, você tá correndo demais Eu vou morrer pelas costas Sempre que eu tô correndo atrás de alguém Eu morro pelas costas Destruí esse negócio aqui Abraço pra você Outro em mente Meu mano se matou Cara, jogar com essa arma Sem precisar de headshot Meu Deus, que delícia, velho É só isso que eu tenho pra dizer Que delícia, cara Double kill Toma esse counter Tchau com essa annihilator Toma esse UAV também Nossa, como é que os caras estão soltando um monte de streak também, velho Time, o que tá acontecendo? Mas beleza Mandei vários streaks aqui pros caras Tem gente ali em cima E já tão destruindo, né Oxi Sem nem ler teu nome, mano Não sei nem ler teu nome Isso, o cara tá me varando, velho Ah, tava num streakzinho da hora Cara, mas é lógico Que eu vou morrer pro quê Mas pegamos uma camuflagem Spectro Eu acho que essa aí é de sanguinário, talvez Ah, eu já tenho um Mantis Eu não posso soltar outro Pode crer É Acho que eu vou poder soltar Porque o cara vai destruir Ou não Não conseguiu destruir Ele só desativou um tempinho Mas ela já voltou Sai daqui, beleza Peguei o contrato Pelo menos, Zero Você tentou impedir Ah, lá vai ela de novo Lá vai o garotão com o hack Mas relaxa Eu tenho outro Mantis aqui, meu querido Você pode soltar esse hack aí Que eu tenho outro Mantis Opa Vem, 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 vem Eu sei que você quer vir Não vai vir, né Você vai vir do outro lado Veio do outro lado Tava de body armor Ô, Zero Você destruiu meu Mantis aí? Toma outro, colega Toma outro Que é assim que funciona A gente pega streak mais rápido Que o teu especialista, meu querido Aquele abraço pra você Beleza Mano, a gente deve estar muito perto De concluir já as kills, cara Sem a Tetman A gente deve estar muito perto Porque a gente pegou muita kill Essa partida Beleza, beleza Carrega a arma aqui Volta a vida A Peace Keeper é um monstro, mano A Peace Keeper é um monstro, velho Que arma deliciosa de jogar, cara Não vi a hora de completar esses headshots Pra poder jogar com ela normal E ver o potencial dessa arma, velho Nossa, eu parei de tirar Achando que eu tinha matado, velho O cara me explodiu Ah, destruíram meu Mantis Com a War Machine, cara Mas não tem problema Eu peguei o contrato Era isso que era importante Temos 90 kills 40 barra 4 Meu Deus do céu Vamos tentar pegar Essas últimas kills aqui Que daí é sucesso, velho Nossa, o cara tá com a granadeira ainda, mano É a maior cota que ele soltou isso Foi dois aqui Ah, tinha o cara pelas costas, mano Tá, beleza, tá, beleza Pegamos mais duas kills A gente já nasceu aqui Nossa, eu vou tentar dar essa volta aqui Talvez seja um pouco arriscado Porque eles vão estar nascendo na frente Mas eu não ligo Beleza, matamos Tem um cara de shotgun ali Boa, boa, boa Falta um 4 kills apenas O pessoal tá todo aqui em cima Vamos tentar dar aquela avançadinha Toma com esse escudo do Ajax Deixou teu pé à vista Carregar a arma Mano, o hipfire dessa arma é muito bom também Nossa, eu usei a cura Sendo que já tinha cura Não tem problema Boa, time Última ruxadinha aqui final Tenta pegar mais uma kill Outra aqui Ih, cai Eu só morri pra especialista Essa partida, cara Eu morri pra alguém De arma normal Mas é isso 45 barra 6 Você destrói Você aí, ô DVK Snip Destrói meus strings aí, pô Mas é isso, rapaziada Pegamos jogadinha da partida Jogamos bem Essa aqui foi boa 45 barra 6 Essa arma Sem acessório Não Notem que eu estou sem acessório E a gente destruiu o lobby Essa arma é muito boa, velho Eu não via a hora de jogar com ela Sem nenhum acessório Sem nenhum acessório, não Senta que tá focando no headshot Então voltamos aqui Rapaziada Como vocês viram Pegamos aí então A camuflagem de 100 headshots Finalmente E aí focando agora A gente já pegou aqui 5 sanguinários Pegamos essa camuflagem A camuflagem de 5 double kills Estamos com 43 kills Sem nenhum acessório Então estamos bem pertinho Apenas 7 kills E aí faltam aí os 10 long shots E faltam as 50 kills Com 6 acessórios Então o próximo episódio Finalmente é o último episódio Da Peacekeeper Então vamos que vamos Estamos terminando aí esse RTG E tem muito ainda pela frente Vamos lá então terminar tudo isso Se gostou do vídeo Deixe o like Se não conhece o nosso Se inscrevam Valeu Falou É nóis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho